Ah, ele tá preso. Tá preso, rapaz. O que é que tem? Vai lá perder o tempo ele. Por que é você? Oxi, perder a eleição no Rio de Janeiro, que o povo não aguentou. O presidente tem que ir nesse país. Foi, o maior ladrão. Ladrão é você, senhor. Ladrão foi Lula. E você perdeu o Senado no Rio de Janeiro em quarto lugar, porque ninguém lhe quis. Perdeu. Perdeu. Petista, bandido. Esse aí, bandido. Aí perdeu a linha, viu?